Ela é frita Tá gravando Vamos soltar ela? Bora Eu lanço ela lá Eu tenho um canal lá de bicho Solta ela perto do tio E você vai correr Ela vai bater nele Vamos soltar a Como é que é o nome dela? Cobra Papa Pinto Com o lixo Vamos ver que fica Olha que bonito Ela tá pronto pra sucotear Ela é inofensível Vai embora Vai embora Vai embora Parece no sucuri Bonita Tá doida Agora vai correr com borra Cuidado Nem sucoteado Não ficou teia Vai embora Vamos, vamos, vamos Você é doido, mocizinho, dá uma bocada no C Não pode se não pegar cobra não Depois com as cabelos mata ele Depois eles vão se numa cobra Aí, já é